Segundo Geo Semana da Escola Dom Lúcio, os alunos apresentando seus trabalhos, suas exposições. A população em geral do município está convidada. A população em geral do município está convidada. Os alunos estão acompanhando os trabalhos dos alunos. Aqui uma concessionária de veículos. Uma pequena amostra. Ali dentro dos carros. Ali uma oficina da concessionária, uma oficina de reparos. Mostrar aqui uma fábrica empresa Coca-Cola. É uma réplica. Ainda não. O que é? O que é? O que é? O que é? Vamos ligar, gente! Essa é a música que eu tô com a cor aí! Aí! Vou lá já já! Saca aí! É legal! Essa é o quê? Oi, Jean! Aí o padrão de notícias mostrando o segundo Geo Semana da Escola Don Wilson Tunes. A garotada toda participando. Aqui é a professora Bechebe. Fazendo uma aposentação, né? Ali você vê um vulcão. A gente vai gravar a gente vai ter uma aposentação. Não quero parar. Pode pegar a parte. Só antes? Tá saindo. Tá até espumando a parte. Ah, não sei. Olha aí! Os alunos participando. Diversos projetos estão sendo expostos. Os alunos estão sendo expostos. Ai, meu! Ai, meu! Ai, meu! Ai, meu! Banquinho. Ai, meu! Tá ligado com ele, ele entrou lá, né? É. Eu acho que entrou onde? Duque tira. Ai, meu! Tuque tira! Mãe! nó não é só nada O que eu vou fazer é que é que eu sou a mais É que eu trouxe Obrigado. Obrigado.